Olá, sou Jair, estudante do curso de bacharelado em agroindústria pela Universidade Federal de Sergipe. Estarei apresentando o trabalho intitulado por Barra de Cereal Enriquecida com Pólen Apícola. As barras de cereais são produtos ricos em fibras, carboidratos, vitaminas e proteínas. Além disso, são produtos saudáveis oferecendo praticidade ao consumidor. Pensando nos hábitos saudáveis dos consumidores, as indústrias alimentícias passaram a produzir alimentos com novos ingredientes para atender essa demanda específica. Diante disso, os produtos apícolas mostram grande potencial na formulação de barras de cereal, principalmente o pólen apícola, que é um alimento altamente proteico, além de apresentar atividade antioxidante, sendo, portanto, importante para o bom funcionamento do organismo. Neste sentido, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a aceitação sensorial de barras de cereais elaboradas com duas concentrações de pólen apícola e descrever atributos observados pelo consumidor no momento da compra. Foram elaboradas duas formulações de barras de cereal, com 2,5% e 5% de pólen apícola e uma formulação controle. A elaboração das barras de cereais foi realizada conforme a metodologia descrita por Gutox, que com algumas modificações utilizou 60% de ingredientes secos e 40% de agentes ligantes. Todos os ingredientes foram pesados, após isso os ingredientes secos, com exceção do açúcar mascavo, foram misturados. Em seguida, foi feito o preparo do agente ligante e, após isso, passou-se para um processo de homogenização, onde o agente ligante, sob temperatura em torno de 40 graus Celsius, foi misturado aos ingredientes secos, até a formação de uma massa homogênea. Em seguida, essa massa passou por um processo de moldagem e as barras foram mantidas em congelador por uma hora, em seguida desinformadas e embaladas em papel alumínio e filme PVC. Foram realizadas algumas análises, análises para determinação de umidade, análise sensorial e análise do perfil do consumidor local de barras de cereais. Em relação à umidade, todas as formulações analisadas apresentaram porcentagem de umidade conforme estabelecido na legislação, de no máximo 15%. As barras de cereais elaboradas foram também bem aceitas pelos consumidores, em relação a todos os atributos avaliados, com médias superiores a 7,7. Correspondendo a gostei moderadamente e gostei muito, na escala hedônica. Com relação aos índices de aceitabilidade, a barra de cereal sem adição de pólen apresentou melhores índices de aceitabilidade para todos os atributos. Apesar dessa tendência de maior aceitação da barra de cereal sem adição de pólen, as outras duas formulações apresentaram índices de aceitabilidade maior que 70%. Em relação à intenção de compra, todas as barras de cereais obtiveram excelentes índices, com mais de 70% dos consumidores afirmando que certamente ou provavelmente comprariam a amostra de controle, seguido de 53% e 48% para as amostras com 2,5% de pólen e 5% de pólen respectivamente. Em relação à pesquisa de mercado, dos 163 consumidores entrevistados, 63,2% eram do sexo feminino e 36,2% do sexo masculino. A faixa etária predominante dos indivíduos foi de 21 a 30 anos de idade. Em relação à frequência de consumo de barras de cereais, 39,3% dos entrevistados consomem barras de cereais de 15 em 15 dias e uma parcela de 16,6% indicou que consomem uma vez por semana. Em relação às características mais importantes em uma barra de cereal, o sabor foi a principal característica apontada por 57,4% dos consumidores entrevistados, seguido pelos ingredientes. Cerca de 70% dos consumidores entrevistados não conhecem o pólen apícola desidratado e nem suas propriedades terapêuticas e nutricionais. Apesar de não conhecerem o pólen apícola, 55,3% dos consumidores entrevistados afirmaram que consumiriam e 40,7% talvez consumissem. Conclui-se que a introdução de pólen até um nível de 5% pode ser promissor na elaboração de barras de cereais, agregando maior valor nutricional a este produto. Apesar de não conhecerem o agreste, emergindo o vírus doutor e ensayamos o preço entre os empreendedores de católico, terrível lindo de carvalo, com Kent. Obrigado.